Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós vamos jogar The Sims Mobile, depois de 15 dias exatos. Falei, gente! Eu falei que eu ia cumprir, que eu cumpro com as datas. Tá tudo bem, passaram-se 15 dias. Hoje é sábado, ontem teve vídeo novo e eu tô aqui, gente! Eu tô aqui num dia que normalmente não posto vídeo, que é sábado, pra vocês verem que eu cumpro com as datas. Então não precisa se desesperar, achar que eu nunca mais vou gravar The Sims Mobile, que não é bem assim. Então vamos lá. Primeiramente... Ai, tinha um negócio que era zero, né? E eu fechei. Primeiramente, eu quero falar que o Matheus tentou instalar o The Sims Mobile com dinheiro infinito. Digamos que funcionou, mas ele não conseguiu conectar o Facebook, então eu perderia todo o processo que eu fiz até agora. Quer dizer, não que eu perderia, mas eu teria que começar de novo. E só a moedinha ali era infinita. E o resto das coisas que a gente precisa, na real, né? A moedinha nem me importa tanto, eu quero mais que as outras coisas, tipo o cupcake, coisa pra acelerar o tempo, seja infinita. Eu quero que isso seja infinito. E não tem como, eu acho. A gente vai pesquisar mais a fundo. Se você souber de alguma coisa, comenta aí. Mas eu não vou perder o meu progresso. Se for pra continuar assim até o fim, a gente vai continuar. Se for pra ter alguma coisa com dinheiro infinito, a gente começa outra série, né? A gente não vai perder toda a família que a gente fez aqui desde o começo, que eu nem sabia que tinha dinheiro infinito. Eu acho que a gente já pode crescer ele, talvez? Não pode, mas vamos fazer um evento desses, que normalmente depois de um evento desses, eles já podem crescer, né? E eles querem morrer. Não, vocês não vão morrer. Imagina que vocês devem estar loucos e loucas, e loucos pra eu reformar minha casa, porque ela tá igualzinha a casa do início, né? Coisa, eu não vou. Ai, eu não gosto de reformar a casa, tem que tirar tudo. Aí você tem que fazer tudo. Daí é muito pequeno. Daí você tem que colocar tudo de novo. Cara, vocês são incríveis por fazerem isso, porque eu não tenho paciência. Pra mim é muito difícil construir. Bom, no geral, assim, vocês falaram que era pra eu ficar mais com o Thiago e pra eu aposentar o coisinha aqui, Samuel. Ih, não, não é Thiago. Eu tô meio confundindo. Era pra eu ficar mais com o Frederico e tentar aposentar ele, que é o cara, né? O marido do Frederico. Mas não tem como aposentar ainda. Me fez o seu quintal com cinco plantas. É, eu acho que é um pouco necessário colocar planta mesmo, né? Construção é aqui, será? Ah, achei! Plantas. Ah, e as mais bonitas tem que pagar caro. Vamos botar aqui, ó. Ó, uma. Por que que não pode? Ah, as pessoas, elas interagem com as plantas? Nossa, isso vai ficar interessante. Deixa eu fazer um arranjo aqui, só um momento. Foi. Missão concluída. Compre cinco decoradores. Ah, não. Como assim? Cuidar da planta. Ah, não é nada demais. Achei que era alguma coisa muito legal, assim, incrível. Putz, é menos a minha casa tá muito zoadinha, né? Tá muito padrão. Meu, vamos ver lá a oficina. Não mudaram mesmo a oficina. Ah, não. Não é mais oito horas. Agora é 7h37. Não, mentira. Acho que sempre foi assim. Ai, sei lá. Calma. Eu chamo o maluco aqui, que acho que ele tem um bônus diferente. Viu? É oito horas pra ele e pro nosso querido Fred Niko. Fred Niko. É menos porque ele tem um bônus ali. Então talvez o legal seria a gente opar o nosso filho, né? Mas a gente faz sempre, quando dá, a gente faz as coisas com o nosso filho. Pra ele crescer bem também. Nossa, 20 pra criar novo design? As coisas estão cada dia ficando mais caras, né? Tanto dentro quanto fora do jogo. Ah, as coisinhas fofas. Sei lá, não faz muito sentido essa oficina ecológica pra mim. Eu faria de outra forma. Bom, a gente tá atrás de ganhar cash, né? Porque eu quero conseguir colocar mais um sim. Se bem que falta 100 cash pra eu conseguir fazer isso. Meu, vamos ver quanto que custa as coisas. 16h90, meu Deus. Ah, aqui, ó. Obrigada. Que absurdo. É muito caro as coisas. Não tem como, tipo, alguém gastar dinheiro, assim. Olha o cabelo dela. Que legal. Nova missão. Melhore seu título de estilo de vida. Ai, ai, ai. Olha, ganhei um cupcake aqui. Essas missões que a gente tem que fazer. Nossa, tem muita missão pra eu fazer. Compre um traje novo. Ah, vou fazer essa. Agora a gente gosta, né? De fazer visuais novos. A gente adora. Então vamos comprar um traje novo. Vamos ver o que que tem de... Ah, só roubei de trabalho. Cabelo? Tem cabelo novo? Onde? Vamos ver na loja. Tô falando que é pra comprar um traje novo. Então não é pra eu usar o que eu já tenho, né? Será que só trocando cabelo já é alguma coisa? Vamos lá. Essa barça aí. Foi alguma coisa? Não? Não, tá mandando comprar um novo traje. Mas eu adorei esse cabelinho novo dele. Vamos lá, então. Não deve ser tão caro a camiseta. Ó. Não tem a ver com... Ah, não. Super a ver com ele, né? Ele é cantor, mais ou menos. Tocador de música. Mas eu não gostei das cores. Ah, aqui. Esse. Perfeito. Aí agora a gente vai ver a parte de baixo. Cadê? Calça skinny estrela. Não gostei. Gente, meu Deus. Nossa, calça não dá ver super cara. Sim. Perfeito, perfeito. Agora é um sapato. Não quero nem ver quanto que eu estou gastando. Será que foi? Poxa, a missão não foi. Como assim? Será que o traje é a roupa inteira? Acho que é, né? Puts. Puts. Eu errei tudo. Eu errei. Eu li um negócio escrito traje e eu comprei tudo errado. Tá, vamos trocar a roupa dele então. Makeover de todo mundo. Eu desisto makeover. Vamos lá. Trajes. Ai, eu estou muito envergonhada que eu saí comprando roupa, sendo que era para comprar um traje só. Ai, que lindo isso. Amei. Maravilhoso. Pronto, pronto. Gastamos dinheiro suficiente. Missão concluída. É isso, galera. Compre um novo penteado. Eu acabei de comprar um novo penteado. Vamos trabalhar. Vida dura. A gente vai ter que trabalhar agora. Porque eu tenho que gravar. Na verdade, deixa eu ver aquele bagulho lá que a gente tinha para fazer. Ó, ganha dinheiro igual. Vai. Nossa, gente. Não acredito. Gastei muito dinheiro nesse jogo, nesse vídeo, nesse momento, nesse mês, na verdade. Inclusive, se são todos os anúncios que eu vou colocar aí, por favor. Vai ter vídeo de recebidos pagos. Vocês gostam de vídeo de recebidos pagos? Eu quero muito saber. Eu gosto. Quero saber se vocês se interessam de eu trazer esses vídeos para cá. Eu tenho aquele modo foto. Tô querendo usar ele agora no encontro. Se bem que eu sou cega, né? Quantas vezes já não comentaram que eu era cega? Mas ele sumiu. Nossa, eu super andei esquecendo de ver as solicitações de amizade de vocês. Caramba. Tá lotada a minha lista já. É que também, né? Faz um tempo que eu não faço o vídeo de visitando os meus amigos. Opa. Vou excluir aqui as pessoas que não entram. Mas é porque aquele vídeo não chegou a 1.500 views ainda. Meu, será que tem uma TV nova para comprar? Porque aquela ali quebra o tempo todo. E tem isso de casa. Só tem aquela TVzinha mesmo. Poxa, eu achei que tinha uma TV melhor. Ou tem, eu não tô achando, né? Bem capaz. O que é isso que tá nele? O que foi aquilo? Terminamos o evento. Olha, eu achei que não ia dar para terminar agora. Tô faz um tempo aqui jogando, mas foi. Temos alguns simolelos. Simolelos? Oh. Olha só que lindo. Gente, subiu até um capítulo. E agora eu vou botar os dois para trabalhar porque é o que nos restou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau. 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 Se inscreva no canal.